Direto da redação Cláudia Freitas E a Cláudia Freitas agora retoma Isso mostrando em que estágio Está esse processo em Mangaratiba Cláudia Freitas do portal EuRio Bom dia Bom dia Roberto Bom dia a todos Que estão ligados aí no Direto da Redação Como você disse agora Na quinta-feira passada A gente trouxe aqui no jornalismo O caso dessa reintegração De posse que aconteceu Na Reserva Saí Que fica no Parque Cunhambebê Em Mangaratiba E os agentes Da Prefeitura de Mangaratiba Da Polícia Militar e da Justiça Estiveram no local Para poder fazer essa desocupação E acabou Em conflito ali com os indígenas Que estavam na área Esses agentes com os indígenas Eles estavam cumprindo Uma determinação Emitida pelo Fórum da Comarca De Mangaratiba Vamos recapitular um pouco Esse caso aqui Para quem não está acompanhando A Reserva Saí Ela está sendo ocupada Por indígenas De diversas etnias Que vieram do sul da Bahia Eles chegaram a essa área A Reserva Saí Em maio E depois disso A Prefeitura de Mangaratiba Recorreu à Justiça Para pedir a desocupação Da área A liberação da área Por esses indígenas A Prefeitura O Prefeito de Mangaratiba O Alain Bombeiro Ele se pautou Em três pontos Ele disse que essa área Pertence ao município Ela fica ali ao lado De uma base do INEA Por sinal Ele também se pautou Numa determinação Na verdade no posicionamento Da FUNAI Que não reconheceu Esse grupo Como sendo indígena E também Segundo a Prefeitura Há laudos Que comprovam Que estavam ocorrendo Crimes ambientais Nessa área Onde os indígenas Estavam ocupando A comarca de Mangaratiba Deu um parecer favorável À Prefeitura Acolheu esse pedido Da Prefeitura E foi quando Aconteceu Autorizou Essa reintegração De posse Que aconteceu Na segunda-feira Passada Hoje está completando Uma semana Foi no dia 11 E acabou Em conflito Entre indígenas E os agentes Que estavam ali Para cumprir Essa determinação Da justiça Nós entramos Em contato Com o INEA Pedimos um posicionamento Do INEA Que é responsável Pelo gerenciamento Pela administração Do Parque Coimbebê Não obtivemos retorno Nós também Entramos em contato Com a FUNAI A FUNAI Emite uma nota Roberto Eu vou pegar Essa nota Aqui agora Para ler Aqui para a gente Uma nota Da FUNAI Diz o seguinte A Fundação Nacional Do INEA Acompanha juntamente Com os órgãos De segurança pública E ambiental Os fatos Ocorridos No Parque Estadual Coimbebê No Rio de Janeiro Vem como Seus desdobramentos Enquanto a instituição pública Calcada na supremacia Do interesse público A FUNAI Não coaduna Com nenhum tipo De conduta Ilícita Cabendo destacar O empenho E a promoção Das ações Para a conscientização Junto às comunidades Indígenas Acerca da inviabilidade Da prática De atos Ilícitos No caso O trabalho realizado Pela unidade Decentralizada Da fundação Localizada Em Itaiaem São Paulo A qual acompanha O caso Essa foi a nota Emitida Pela FUNAI Que eu li aqui Agora para a gente E nós estamos Na linha Nós estamos aqui No link Com o advogado Ivan Braga O Ivan Ele hoje Ele não Está Representando Os indígenas Parece que Há um outro Grupo de advogados Que está representando Mas o Ivan O doutor Ivan Braga Foi ele Quem esteve ali Durante a reintegração De posse Para poder Orientar E garantir Que os direitos Dos indígenas Prevalecessem Bom dia Doutor Ivan Braga Bom dia Cláudia Bom dia A todos Doutor Ivan Doutor Ivan Você esteve ali Na reintegração De posse Acompanhou Esteve Por sinal Nós colocamos Aqui um depoimento Do senhor No link De quinta-feira Desde quinta-feira Que nós mostramos Aqui na reportagem Essa reintegração De posse Até hoje O que há De novidade Nesse caso O que o senhor Pode trazer De novo Para a gente Aqui Em relação A esse caso Bom Primeiro Só esclarecer Todos Que nós estávamos Ali presentes Fomos chamados Para garantir A integridade E que não houvesse Arbitariedade Na reintegração De posse Viaja Bicha Que a retomada Não 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 se negou Não Não Resistiu A isso Mas sim Seus direitos Que fossem respeitados E aí Estávamos Presentes Ali Passamos Dias e noites Noites Ali presentes Para garantir Esse direito Do cidadão Dos indígenas Ali presentes E como você Vem disso Vem da Bahia Do Espírito Santo Do Pará E de vários Outros estados Agora Desde quinta-feira A prefeitura Em discussão Com a prefeitura Houve um acordo E A prefeitura Delimitou Um espaço Para que eles Pudessem permanecer Sem que houvesse Nenhum tipo De 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 violação De direitos A princípio Então Trazendo uma certa Uma certa Tranquilidade Tanto para Para a prefeitura Como para A retomada Tá Que está Presente Ali no Vale do Saí No Parque Conha Bebê Essa retomada Conha Bebê Com o Dorama Né E que está Presente No local Então hoje Está assim De uma forma Pacífica Tranquila E a gente espera Que continue isso Até que seja julgado Até que seja julgado Em Brasília A reclamação Já sendo avaliada Pela ministra Rosa Weber Então não houve ainda A manifestação Que vocês solicitaram Né A manifestação Do Supremo Tribunal Federal É Por sua vez O STF Pediu Explicações A comarca De Mangaratiba É Ainda não houve Essa manifestação Certo Vocês estão ainda Aguardando Que isso aconteça Estamos aguardando A avaliação Pela ministra Porque já Já foi respondido Tá Então A Controle Concentral Em Brasília Está fazendo Essa Certificação Para que a ministra Passe fazer Essa avaliação Das informações Obtidas Encaminhadas Pelo 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 juízo Da comarca De Mangaratiba Na quinta-feira Doutor Ivan Nós mostramos aqui Que o clima Apesar da prefeitura Ter dito Que essa reintegração De posse Ela aconteceu De forma Pacífica Nós recebemos Vídeos aqui Dos indígenas Que comprovam Que realmente Houve ali Um clima Muito tenso Durante a reintegração De posse Muita confusão Pancadaria O clima Estava realmente Muito tenso Nesse momento Na quinta-feira Ainda Depois de quinta-feira Como que está Essa relação Da prefeitura Com os indígenas Que estão ocupando A reserva saída Realmente Estava muito tenso Dia e noite Mas hoje Como eu já falei Anteriormente Está mais tranquilo Porque acredito Eu E justamente agora Que pararam As partes Tanto a liderança Como os advogados Que representam Realmente No STF Pararam Sentaram com o prefeito De Mangaratiba E entenderam Que não é Por esse caminho Não é Por esse viés E que sim É a partir Da decisão Do STF É que se vai Dar o encaminhamento Correto A essa situação Mas hoje A princípio Está tranquilo Mangaratiba Está chovendo Um pouco Mas A comunidade A retomada Está Assim Sossegada Lá no seu campo Delimitado Pela prefeitura Com algumas restrições Tá Mas pelo menos Não sofrendo Não passando Por esse processo Tá Então A gente observa Que pela parte Da prefeitura Houve um momento De reflexão Também Haja vista Que os agentes Alguns agentes Estavam Influenciando E fazendo Com que a situação Se tornasse Cada vez mais Tensa Tá E não passando Assim pelo Seu chefe Do poder executivo E aí sim Hoje sim Está mais tranquilo Essa situação E Cláudia Eu gostaria também De deixar assim Um apelo Muito importante Para que Não só A população De Magaratuba Mas todas Que não observam Quando se fala De indígenas E índios Tá Então A se tratar Com mais respeito Indígenas Tá E houve Houve uma Uma manifestação Uma convocação Para manifestação Em que Vai falando No início Indígenas E lá no final Bota Coloca Índios Tá Então Eu vejo Assim Que As pessoas Não procuram Saber realmente O significado Dessas duas palavras E a importância E a importância Delas Para os povos Originais Tá certo Doutor Ivan Rapidamente Aqui a gente Está recedendo Um pouco o tempo Mas Como o senhor Acompanhou Alício Tem acompanhado O caso O senhor estava Presente ali Na reintegração De posse Só para esclarecer Aqui Se houver Uma decisão Agora do STF Favorável Inclusive A prefeitura Ainda Há recurso Tem como Ainda Os indígenas A defesa Dos indígenas De recorrer Bom Esse Para todo Para toda Toda decisão Sempre vai existir Mas É uma questão A ser analisada A partir Da decisão Da decisão Judicial Porque O que acontece Você Quando você fala No recurso Você até pensa Mas É justamente A fundamentação Justamente O Relatório De decisão É que vai Dizer Quais são as Possibilidades De recurso Ou não Mas eu acredito Sim que exista Entendi Doutor Ivan Braga Muito obrigada Pela sua participação Que tudo dê certo Nesse caso Que está acontecendo Ali na reserva Saí No parque Coimbebê Em Mangaratiba Roberto Volto com você No estúdio Obrigado Cláudia Um bom dia A todos Muito obrigado Cláudia Freitas Do portal Eu Rio Obrigado Obrigado Obrigado.